Como acelerar a velocidade das mensagens de áudio no WhatsApp Web? Nesse simples e rápido vídeo tutorial, vamos mostrar passo a passo como fazer. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho, selecionando a opção Todas. Também, se esse vídeo lhe for útil, não esqueça de deixar o seu like. Se você não tem muita paciência para ouvir áudios muito longos, ou por preferência quer acelerar a velocidade, faça o seguinte. Estando com o seu WhatsApp Web aberto no navegador, clique na conversa que está o áudio que você quer ouvir. Agora, procure pelo áudio e clique normalmente no ícone para reproduzi-lo. Observe que quando eu coloquei para reproduzir, no local onde estava o círculo com a foto de perfil do contato, aparece esse númerozinho 1,0x, que é a velocidade normal do áudio. Para acelerar, dê um clique nele. Agora, como vocês podem ver, a velocidade aumentou para 1,5x. Se você quiser colocar o áudio ainda mais rápido, novamente, dê mais um clique para colocá-lo na velocidade 2,0x. Para voltar à velocidade normal do áudio, é só clicar novamente e voltar ao padrão 1,0x. No momento, só há disponível essas duas velocidades, que você pode usar para colocar o áudio mais rápido e economizar tempo em mensagens de áudio longas. Uma vez escolhida essa velocidade, os demais áudios também ficam com a mesma. É importante lembrar que essa função não funciona para áudios encaminhados e áudios que estavam salvos no seu celular e você enviou para alguém. Por exemplo, uma música MP3. Não esqueça de se inscrever e assistir outras dicas e tutoriais em nosso canal. Se você ficou com alguma dúvida, tem uma sugestão ou crítica, deixe o seu comentário abaixo.